Nesta temporada E aí vem a cobrança da falta para a equipe do Áurea 23, é o primeiro tempo Autorizada a cobrança Rolou o tefão, atirou o Thiago Voltou, atenção no gol GOOOOOOOL 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 Leandro Aguiar abre a contagem na decisão Viva de novo Chute do tefão, rebate foi dado A bola voltou Leandro Aguiar mandou a bola no cantinho Não deu tempo do goleiro voltar para o rebote Abre a contagem Anderson da Silva torcendo também pelo Botafogo Vem escanteio para o Botafogo Que quer empatar ainda no final do primeiro tempo Bola jogada mais atrás ROLGER GOOOOOOOL BOOOOOOOL Do Botafogo Do Botafogo WELLERSSON WELLERSSON Viva de novo Na cobrança do escanteio Bola tocada no pé do Roger Roger atirou WELLERSSON Desviou Estava no pé da trave Mandou a bola pro fundo da rede Tudo igual Empato, Botafogo, Botafogo Um, Áurea também, um A bola saiu pela linha de lado e lateral Colete dominou Olha o chute pro gol 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 Do Áurea Júnior Antunes viva De novo Colete dominou, rolou pra trás Ele chegou, ajeitou pra perna boa Mandou pro fundo da rede Desempato, Áurea Júnior Antunes Carlos Alberto Antunes Jr Dois para o Áurea Um para o Botafogo Saída, tentou ganhar dividido O Botafogo não pode mais fazer falta Bola sendo jogada pela quadra defensiva Volta o lance novamente a favor do Botafogo no ataque Atenção, tá ele sozinho Tem Marcelo e o Sônia com o Elesson Bateu Gol Gol Do Botafogo Do Botafogo Empato, jogo viva de novo Belíssimo passe do Zé Bala Bola no meio Bola no meio O Wellerson bateu O goleiro tocou Triscou na bola Mas não conseguiu impedir o gol de Wellerson Empato, empato o Botafogo Leva o jogo para os pênaltis Dois para o Botafogo Dois também para o time do Áurea Com isso o jogo deve ganhar mais um minutinho Vamos chegando aos 30 Levantar a Citefão Só para você ter uma ideia O time do Botafogo Como mandante Venceu em 55% dos jogos disputados Olha o chute Para o gol Bola vai para fora do Betinho Futebol Sete Brasil A casa dos gigantes Apita o árbitro Alan de Jesus Polhão Pouca distância De frente para o Rafael Autorizado Foi lá Partiu Marchou Atirou Gol Do Áurea Polhão bate a primeira Converte O Freitas também está nos acompanhando Você está revendo a batida do Áurea de Polhão Vai bater Eda para o Botafogo Eda para o time do Botafogo Ele bate muito bem Tem experiência Mas também tem um Dudu Ex-Botafogo Respirou fundo o Eda Autorizado Pouquíssima distância De frente para o goleiro Foi lá Marchou Bateu Gol Do Botafogo Tudo igual Um a um Tudo igual Viva de novo Vai bater para o Áurea Drop E agora o Thiago no gol Lá foi Para a batida Marchou Atirou Defendeu A bola não entrou Pegou Rafael Moeira dizendo Tiago Tiago pegou Tiago pegou Drop Perde o pênalti Viva de novo Olha só a bola Quase que passou Do goleiro Quase que passou Do Thiago Pinguinho vai bater Para o Botafogo Atenção Foi lá Partiu Longa distância Marchou Atirou Gol Pinguinho Deixa o Botafogo Perto do título Mas ainda tem uma batida Para o Áurea Que vai para a terceira batida E aí depois Convertendo Vai ter que torcer Para o Dudu Defender Foi um tirambaço Para o gol Foi pancada Para o gol Tefão Tefão Contra o Thiago Autorizado Vai ser entregue A equipe do Botafogo Está aí para você conferir Uma belíssima taça O Rio São Paulo Foi campeão No ano passado E agora O Botafogo Fatura o título Do campeonato estadual E aí vem Nas mãos do Roger Levantando a taça O Botafogo É campeão carioca de 2023 Vibrando o torcedor